Aplausos 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 Estou dando um recordemente Aplausos 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 Datad computers Aplausos Sejam todos bem-vindos ao nosso show. Vamos lá, vim! Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Só mandar feliz e quem serve vai cantar pra mim. Vai achando o que faz Obre, vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Vai achando o que faz Obre, vim, 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 vim! Só mandar o seu bem Seu de outra pessoa Quando a saudade bater Vem, vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar no sabor Eu vou falar que não quero Beijar no sabor Mais de quatro horas Eu vou falar que não quero 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 A gente vai levar a dor Escolher um grande amor Eu vou levar a minha casa E de novo Eu vou levar a minha vida E de outra pessoa Quando a saudade bater Eu mais jorava, bebê E farinha E que eu devolvi Eu vou levar a minha casa Eu vou falar que não quero Beija-nos a boca E falar que eu quero Tirar o sabor E mais de quatro paredes O casco Você vai ouvir o meu mestrado Eu vou falar que não quero Beija-nos a boca E falar que eu quero Tirar o sabor E mais de quatro paredes O casco E você vai ouvir o meu mestrado Você sabe, vai cantar, viu? 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 Você sabe, vai cantar, viu?